Música Muito bem, você já sabe então o que acontece com a variação da energia interna de um gás. Você sabe que ela depende basicamente da temperatura. Agora vamos ver trabalho. Os senhores, trabalho na mecânica é o que acontece todas as vezes que um corpo se desloca sob a ação de uma força. Em gases, ou moçada, a gente calcula trabalho fazendo pressão vezes variação de volume. Trabalho em gases é uma grandeza que depende da variação de volume. A única maneira que uma massa gasosa tem para realizar trabalho é fazendo variar o volume. Então, por exemplo, se o volume de um gás aumenta, variação de volume positiva, trabalho positivo. Cuidado com a nomenclatura, hein? Trabalho positivo é chamado de trabalho realizado pelo gás. Se o volume diminui, ΔV negativo, variação de volume negativo, nós dizemos que o trabalho é negativo também, e é um trabalho realizado sobre o gás, ou também chamado de trabalho recebido. E se o volume é constante, se não há variação de volume, não se realiza trabalho. Então, trabalho igual a zero. Então, cuidado. Aumentou o volume, trabalho positivo. Diminui o volume, trabalho negativo. Volume constante, trabalho igual a zero. Certinho? Matematicamente, o trabalho pode ser calculado fazendo-se PΔV, pressão vezes variação de volume. Mas isso aí a gente só vai usar quando a pressão for constante. É raro aparecer uma transformação dessa. Na maioria das vezes, a pressão varia. E quando a pressão varia, por exemplo, conforme você está vendo no gráfico que está na sua tela aí, a maneira mais fácil, digamos assim, de você calcular o trabalho é pela área abaixo da curva. Então, num diagrama PV, num diagrama de Clapeyron, calcule-se o trabalho pela área abaixo da curva. Agora, muito cuidado com sinal, gente. Termodinâmica, você tem que ter muito cuidado com sinal. Esse trabalho, essa área, vai ser sempre positiva. Quer dizer, a área, perdão. O trabalho é outra história. Para saber se o trabalho é positivo ou negativo, observe o volume. Por exemplo, olha a setinha. Nessa transformação que você está vendo na tela, o volume aumenta. O trabalho é positivo. Se o volume diminuísse, o trabalho seria negativo. Ok? Então, cuidado com o sinal do trabalho. Certo? Então, se você tiver uma transformação qualquer aberta, calcule-se o trabalho pela área abaixo da curva. E se você tiver uma transformação fechada ou cíclica? Por exemplo, olha o seu gráfico aí. Nós temos uma transformação onde o gás vai de A para B, depois de B para A. Então, olha só. Para calcular esse trabalho, você sabe que o trabalho é a área abaixo da curva. Na transformação que vai de A para B, o trabalho é a área debaixo da transformação A B. Depois, no caminho de volta de B para A, o trabalho é a área abaixo da transformação. Agora, não se esqueça que de A para B, o volume aumenta. É um trabalho positivo. De B para A, o volume diminui, é um trabalho negativo. Então, o trabalho total durante o ciclo é o trabalho de A para B, menos o trabalho de A e B para A. Ou seja, o trabalho total de um ciclo, você calcula pela área dentro do ciclo. Agora, se o ciclo tem pontos onde o volume aumenta, e tem pontos onde o volume diminui, como saber se o trabalho é positivo ou negativo? Tem duas regrinhas. Se você gosta de um decoreba, por exemplo, você pode memorizar assim. Quando o ciclo tem sentido horário, trabalho positivo, sentido anti-horário, trabalho negativo. Agora, se você não gosta de decoreba, é só você se lembrar de como é que a vida funciona. Você sabe muito bem que manda é quem está por cima. No ciclo também é a mesma coisa. Manda é quem está por cima. Então, é só você dar uma olhadinha na transformação que está por cima, porque ela é que manda. Nesse ciclo que você vê aí, por exemplo, quem está por cima é a transformação que vai de A para B, volume aumenta. Volume aumenta, trabalho positivo. E estamos conversados. Simplesmente uma consequência do chamado princípio da conservação da energia. Ele determina o quê? Que calor menos trabalho é igual à variação de energia interna. Por exemplo, calor é a grana que seu pai te dá no final do mês. O trabalho é o que você gasta pagando as suas contas. O ΔU é o que sobra para você colocar na poupança. O problema é que o ΔU normalmente tende a zero, né gente? Quando tende a zero está bom, o duro é quando ele fica negativo. Aí é que o negócio começa a complicar. Mas então é o seguinte, a quantidade de energia que um gás recebe sob a forma de calor, menos a energia que ele gasta realizando o trabalho, é igual à energia que sobra que ele armazena sob a forma de energia interna. Esse é o primeiro princípio da termodinâmica. E um detalhe muito importante, olha só gente, para qualquer material, qualquer substância, temperatura é uma grandeza diretamente ligada a calor. Se o material ganha calor, a temperatura aumenta. Se o material perde calor, a temperatura diminui. Mas quando se trata de gases, a temperatura não está simplesmente ligada a calor. A temperatura também está ligada, os senhores, a trabalho. Você percebe aí, pelo ômega da equação, o ΔU depende do calor, depende do trabalho. Então existem maneiras de fazer variar a temperatura de um gás sem dar calor para ele. Por exemplo, imagine uma compressão adiabática. Compressão, volume aumenta. Aliás, perdão, desculpe. Compressão, você aumenta a pressão e o volume diminui. Se o volume do gás diminui, é um trabalho negativo, é um trabalho realizado sobre o gás. Jogando no primeiro princípio da termodinâmica, olha só. Calor menos trabalho igual a ΔU. Calor zero, porque é adiabática. Menos. O trabalho tem sinal negativo. O negativo do trabalho, com o negativo da fórmula, dá positivo. Então calor menos trabalho igual a ΔU vai dar um ΔU positivo. ΔU positivo, variação de energia interna positiva, significa dizer que simplesmente a temperatura do gás aumenta. Então, olha só, um gás esquentando sem receber calor. Então, todo o gás, ao ser rapidamente comprimido, esquenta. Todo o gás, ao ser rapidamente descomprimido, quer dizer, quando você faz uma descompressão adiabática, esfria. Ok? Então, é possível alterar a temperatura de um gás sem trocar calor com ele. Então, muito cuidado em termodinâmica com joguinhos de sinais, hein? O jogo de sinais aí, saber quando é que é uma grandeza. É positiva, negativa ou nula, é coisa fundamental, é vital. Tudo isso que nós acabamos de ver é o princípio de funcionamento de uma geladeira. Gente, a geladeira tira calor de dentro, que é um ambiente mais frio, e joga para fora, que é um ambiente mais quente. Quer dizer, ela é uma máquina térmica que funciona ao contrário. A máquina térmica normal tira o calor do quente e joga para o frio, que é uma coisa espontânea. A geladeira não contraria as leis da física, porque isso não acontece de maneira espontânea, acontece de maneira forçada. Como é que funciona? Se você tem um sistema fechado, contendo um gás, esse gás passa por um compressor na base da geladeira, onde ele é rapidamente comprimido. Ao ser rapidamente comprimido, ele esquenta. Aí ele é jogado no radiador externo. No radiador externo, gente, radiador é feito para trocar calor. Se esse gás vai entrar no radiador quente, ele vai jogar calor para fora, vai liberar calor para o meio ambiente. Então ele joga o calor para fora. Aí ele entra no descompressor lá em cima. No descompressor, ele é rapidamente descomprimido, então é uma descompressão adiabática. Ele esfria. Esfria para valer, ele atinge temperaturas aí de 30, 40 graus negativos, e é lançado no radiador interno, que é aquela placa que fica lá no congelador. Como esse gás entra lá muito frio, ele absorve o calor de dentro. Então ele absorve o calor de dentro da geladeira, vai para o compressor, esquenta, joga para fora. Vai para o descompressor, esfria, tira o calor de dentro, joga para fora, tira de dentro, joga para fora. É assim que funciona. É uma aplicação prática do primeiro princípio da termodinâmica. Termodinâmica. Para você que gosta de filmes de terror, prepare-se. Você nunca viu nada tão assustador quanto isso na sua vida. Questão é a seguinte, moçada. Por exemplo, o segundo princípio da termodinâmica também é chamado de princípio da entropia. Deixa eu explicar para você o que é isso. Entropia é a medida do grau de desordem. Gente, o nosso universo tem um certo grau de desordem e isso chama-se entropia. Existe uma tendência natural e espontânea, determinada pelo segundo princípio, que o grau de desordem sempre tende a aumentar. Então, de acordo com a segunda lei, a tendência natural de todas as coisas é a desordem. Por exemplo, de repente você está aí tomando um cafezinho, a xícara que você segura, o material que foi trabalhado até chegar naquela forma. Aí, de repente, um acidente, a xícara cai e se quebra. Eu pergunto a você, qual que é o estado mais desorganizado? É a xícara inteira ou a xícara quebrada? A gente é claro que a xícara quebrada está mais desorganizada. Pois eu digo para você, se você tiver uma xícara inteira, a tendência natural das coisas é que ela um dia vá se quebrar. E, meu amigo, não há nada que você possa fazer para impedir isso aqui. Agora, você pega uma xícara quebrada. Se eu falo para você que essa xícara um dia vai se recompor e virar uma xícara inteira. Gente, isso é falso. Isso nunca vai acontecer. Espontaneamente, não. Então, espontaneamente, tudo tende ao seu grau de maior desorganização possível. Gente, para nós, isso é a sentença de morte. Todos nós sofremos muito, mas as meninas, principalmente, sofrem mais um pouquinho. Por exemplo, hoje, você está jovem, bela, bonita, toda empinadinha, durinha, tudo no lugar direitinho. Aproveita, minha filha, aproveita que isso não vai durar muito tempo, não. A segunda lei da termodinâmica vai te desmontando devagarzinho, devagarzinho. Você, a cada dia, vai estar um pouquinho pior do que estava antes. Até que vai chegar uma hora que nada mais resolve, né, gente? Aí você fala, ah, mas quando eu ficar caidinho, eu vou fazer uma plástica. Faz você muito bem, tio Xaban está aqui para aplaudir, é isso aí. Enquanto tiver esperança, não vamos deixar as coisas cair, minha gente. Vai lá fazer a sua plástica. Só que tem um detalhe. Quando você faz uma plástica, você está indo contra a segunda lei. É possível? Sim, é possível. Mas nunca com aproveitamento total. Sempre haverão perdas. Você faz a sua plástica, você se recupera, você fica lindona, mas não fica como você era antes. Você não consegue chegar ao mesmo patamar, fica um pouquinho abaixo. E com a segunda plástica, um pouquinho abaixo, um pouquinho abaixo, um pouquinho abaixo, chega uma hora que nem o pitangui mais resolve. Tá? Então, a tendência natural das coisas é a desordem. Esta é a segunda lei da termodinâmica. A termodinâmica, a física. Gente, a questão é a seguinte. De todas as formas de energia, o calor é a mais vagabunda, é a mais desorganizada. Então, existe uma tendência natural e espontânea de que toda forma de energia se transforma em calor. Sua mão está fria? Esfrega uma na outra, ela esquenta. Você transformou energia mecânica em calor. Agora, faz o contrário. Transforma esse calor em energia mecânica que eu quero ver. Gente, é muito complicado, é muito difícil. Então, as energias têm uma tendência natural e espontânea a serem transformadas em calor. Isso é natural. Mas, para você fazer o caminho de volta, para você trazer o calor de volta a uma forma nobre de energia, é muito difícil. Pode ser feito? Pode. Mas, você está indo contra o segundo princípio. Então, você tem alguma coisinha, por exemplo, tem um preço a se pagar. Então, primeiro, é impossível transformar todo o calor em trabalho. Você não consegue aproveitar tudo. Sempre haverão perdas. Tá? Essa é uma consequência, sim, que não tem como fugir dela. Certinho? E uma outra consequência, também, é que espontaneamente, quer dizer, por conta própria, o calor só vai do mais quente para o mais frio. Certo? Então, aí estão as consequências da chamada segunda lei da termodinâmica. Os dispositivos que transformam calor em trabalho são chamados de máquinas térmicas. Por exemplo, o motor de combustão interna de um carro. Motor de automóvel, motor de moto, qualquer coisa. Como é que ele funciona? No motor de quatro tempos, você tem um cilindro. Esse cilindro tem em cima uma vela e tem válvulas. Válvula de admissão e válvula de escapamento. Dê uma olhadinha só no seu desenho. No primeiro tempo, o pistão desce. A válvula de admissão se abre. Aquela câmara se enche com a mistura de vapor de combustível. No segundo tempo, o pistão sobe e comprime a mistura lá em cima. É a fase chamada compressão. No terceiro tempo, aquela vela de ignição lá em cima solta uma fagulha. Quando ela solta uma fagulha, o vapor de combustível explode. A explosão é uma transformação altamente exotérmica. Existe uma enorme liberação de calor. Esse gás violentamente aquecido sofre uma expansão também violenta. e empurra o pistão para baixo. Esse pistão sendo empurrado para baixo faz girar o virabrequim. E, finalmente, no quarto tempo, abre-se a outra válvula chamada de escapamento. O pistão sobe e os gases queimados são lançados fora. Então, observe. Você está produzindo calor e, através do calor, obtendo energia cinética. Nós estamos aproveitando o calor, mas, de acordo com a segunda lei, a moçada, isso não é muito fácil de fazer, não, hein? Então, o rendimento é sempre ruim. Gente, os melhores motores de carro aí, de última geração, eles têm um rendimento que não chega a 30%. É mole? Mais de 70% da energia liberada é jogada fora. Tanta energia jogada fora sob a forma de calor, que eles têm que ter um dispositivo que só serve para jogar energia fora, que é o radiador. Radiador serve para esfriar o motor do carro, para jogar calor fora. Então, máquina térmica pode saber, rendimento é vagabundo. O rendimento é ruim. Dê uma olhadinha só. Para transformar calor em trabalho, você tem que ter calor. Para você ter calor, você tem que ter uma fonte quente e uma fonte fria. Afinal de contas, o calor só flui quando há diferença de temperatura. Então, como é que você faz? Se você fizer uma ligação entre uma fonte quente e uma fonte fria, o calor vai de uma para a outra e fica tudo por isso mesmo. Mas se você colocar no meio a máquina térmica, ela pode transformar parte, nunca todo, apenas parte desse calor em trabalho. Então, por exemplo, aí está a nossa máquina térmica transformando parte do calor em trabalho. Então, sai um calor da fonte quente, uma parte se transforma em trabalho, o que você não consegue aproveitar, vai embora para a fonte fria. O rendimento de uma máquina qualquer, os senhores, é a energia útil, é a energia total. A energia útil é o trabalho. A energia total é o calor de fonte quente, mas o trabalho é calor de fonte quente menos calor de fonte fria. Então, substituindo na equação, nós temos que o rendimento de uma máquina térmica é dado por 1 menos calor de fonte fria sobre calor de fonte quente. Essa equaçãozinha calcula o rendimento de qualquer máquina térmica que possa aparecer na sua frente. Mas apareceu um cidadão, um tal de Carnot, M. Sadi Carnot, e pesquisou qual seria a maneira de se obter o máximo de uma máquina térmica. Ele descobriu, os senhores, que para que uma máquina térmica operasse com a maior eficiência possível, essa máquina teria que operar num ciclo, que você está vendo na sua tela, formado aí por duas isotérmicas, essas duas cubas que você vê aí são duas isotermas, temperatura constante, e duas adiabáticas. Pois então, os senhores, operando nesse ciclo, que é um ciclo reversível, você teria o máximo rendimento possível. E esse rendimento seria dado por 1 menos temperatura de fonte fria sobre temperatura de fonte quente. Olha só. Essa equação que você está vendo aí, só para a máquina que opera com o ciclo de Carnot. A outra que nós vimos agora mesmo é para qualquer máquina térmica. A outra que nós vimos agora mesmo é para qualquer máquina térmica. A outra que nós vimos agora mesmo é para qualquer máquina térmica. Obrigado.